Morreu hoje em Lisboa o ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares. Ele tinha 92 anos e estava internado no Hospital da Cruz Vermelha desde o dia 13 de dezembro. Mário Soares nasceu em Lisboa em 1924. Formou-se primeiro em ciências histórico-filosóficas e depois em direito. Na época da faculdade, participou da resistência contra a ditadura portuguesa de Antônio Salazar. Depois de formado, defendeu presos políticos e tornou-se um deles. Foi detido por 12 vezes e ficou quase três anos na cadeia sem julgamento até ser exilado na França. Antes de voltar para Portugal, Soares foi eleito secretário-geral do Partido Socialista. Com o fim da ditadura, foi nomeado premier no primeiro e segundo governo constitucionais. Em 1986, tornou-se o primeiro presidente civil da redemocratização. Foi reeleito em 1991, no primeiro turno. Tornou-se um dos maiores defensores da integração europeia e fez governos marcados pela implantação de políticas de bem-estar social. O funeral de Mário Soares está previsto para durar três dias. O funeral de Mário Soares está previsto para durar três dias.